A partir deste momento, ouviremos o líder do governo, o vereador Ivan Naths, que dispõe do tempo de até oito minutos. Vereador Ivan Naths, com a palavra. Vereador Marcos da Rosa, muito boa tarde. Conduzo os trabalhos neste momento aqui na nossa casa. Srs. vereadores, vereador Roberto da Luz, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Nos acompanha em casa. Também, muito boa tarde. Eu vivi, senhor presidente, eu vivi dentro das cheias de Blumenau. Sou nascido e criado na Rua 7 de Maio. Rua 7 de Maio, fundos da rodoviária, um dos lugares primeiros a pegar enchente nessa cidade. 7 metros de 8, 8 metros de alguma coisa. Já temos água lá na garagem do meu pai. Então, nós estamos acostumados de dois em dois anos, antes da october, termos as nossas cheias na cidade. E quero, diante da minha experiência de enchente, desde pequeno, enchente, ela só é caracterizada, na minha concepção, acima de 12 metros de altura. Quando nós temos água na região da Alameda, na região da Vitor Condem, na região da Vila Nova. Então, nós tivemos uma cheia momentânea e enchente mesmo. Nós teríamos, se o rio tivesse saído 12 metros da sua calha, onde quase 40% das ruas do município, elas passam a ser atingidas com as cheias. De toda sorte, serviu de reflexão, essas cheias momentâneas serviram de reflexão aqui no município, o quanto nós temos que aprimorar, o quanto nós temos que melhorar. E serviu também para mostrar a importância das redes sociais no nosso município. As redes sociais que foram os grandes informadores do movimento de cheias. Nós tínhamos informações instantâneas das barragens, da situação de Rio do Sul, da situação de Itaió, da região de Ibirama, de todas as regiões do município, através das redes sociais. Que eram instantâneas. Você poderia ver, no momento certo, o que estava acontecendo. Isso ajudou bastante para que o prejuízo dessas cheias fossem amenizados. Então, de parabéns à rede social. De parabéns também ao prefeito municipal Napoleão, que soube conduzir com maestria esse trabalho. De parabéns ao prefeito João Paulo Kleinobin, que deixou muita coisa boa, sim, de experiência das cheias de 2008, 2009. O vereador Fábio Fidu deixou grandes experiências, deixou uma estrutura bem montada. O município vem se aperfeiçoando com relação às cheias. Espero que passamos o ano que vem lá sem nenhuma nova catástrofe no nosso município. Dito isso, senhor presidente, eu comunico à sociedade de Brumenau que nós estamos instalando, o prefeito Napoleão está instalando 90 novas câmeras de segurança no nosso município. 90 novas câmeras de segurança no município, trocando 34 sistemas de monitoramento que têm cabiação antiga, o vereador Marcos da Rosa, o vereador Mantal, o vereador Becker, o vereador Beto Tribes, trocando 34 câmeras de segurança de monitoramento eletrônico que estavam com o sistema já ultrapassado, e instalando novos 50 novos equipamentos de monitoramento. Esses 90 novos equipamentos de monitoramento eletrônico darão mais segurança para a região central da cidade. Mais segurança para o nosso povo, para a nossa gente. Dentro dessas 90 câmeras, 6 câmeras estarão sendo instaladas na região da Vila Itopava. E todo o monitoramento poderá ser realizado pelas delegacias de polícia do nosso município. Terão acesso, todas as delegacias, todos os departamentos de segurança pública terão acesso permanentes às imagens dessas novas 90 câmeras. Nós também, vereadores, estamos, e a comunidade geral, estamos substituindo toda a iluminação pública da região central da cidade. Estão sendo colocados novos braços de iluminação, substituindo as lâmpadas com lúmens que permitem aumentar a luminosidade em até 60% na região central da cidade. Rua Paulo Zimmermann, Rua 7 de Setembro, Transversais da Rua 15, Alameda Rio Branco, Alameda Duque de Caxias, região das Alamedas. E aí, seguindo para a região aqui do Vostal, República Argentina, temos informação que a Rua Silvano Cândida Silva também já recebeu nova iluminação. O morador me passou a informação, nós estaremos em breve verificando como foi atendida a Rua Silvano Cândida Silva, Morro do Boa Vista. E a Prefeitura de Blumenau, através do prefeito Napoleão, vem implantando, então, um sistema de segurança para a nossa cidade. Vem trazendo segurança, que é o desejo de todos. O governo do Estado tem colaborado, o governo municipal tem colaborado, a polícia militar tem colaborado. E, em parceria com o governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública, o município, então, coloca 500 mil reais em segurança pública na nossa cidade. Isso é trabalhar, isso é trabalhar. Nós estamos trabalhando. E o governo Napoleão, o governo comprometido com a segurança pública, comprometido com as promessas de campanha, está colocando na rua aquilo que prometeu. É certo que nós não somos um governo da galinha, aquele que põe o ovo e sai por aí cantando quantos galos. Não. Nós somos um governo que trabalha corretamente, um governo que trabalha dentro do limite estrutural do município, dentro da lei de responsabilidade fiscal, e cumpre, então, a sua missão de entregar segurança pública, que, embora seja uma missão do governo estadual, pode, sim, ter a participação da Prefeitura de Blumenau. Então, nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando, estamos entregando para o cidadão de Blumenau aquilo que ele pede, que é segurança pública. É certo que temos muito a fazer ainda, muitos grandes desafios a serem feitos, mas nós estamos trabalhando e entregando aquilo que a sociedade deseja. Então, eu quero comunicar com alegria a todos os moradores da cidade, principalmente a quem ocupa a região central da cidade, 90 novas câmeras de monitoramento eletrônico e a substituição de toda a iluminação pública da região central da cidade e as transversais. Então, eu fico feliz em trazer boas novas ao povo de Blumenau. É isso que nós estamos fazendo aqui, Sr. Presidente. Trabalhando, trabalhando com dedicação para poder dar a resposta que o Prefeito Napoleão recebeu nas urnas. A resposta com trabalho, resposta com dedicação e resposta entregando aquilo que a população precisa, Sr. Presidente. Muito obrigado. Seria isso por hoje, Sr. Presidente.